Eu vou falar feito um doido aqui, mas não ligue não, viu? Salve, salve galera, estamos começando mais um vídeo pessoal Estamos aqui na Avenida Dendezeiros, indo no sentido aqui do Bonfim Eu tô gravando o vídeo Estamos indo no sentido Dendezeiro Tudo interditado vindo de lá pra cá Mas indo é outros 500 Já avisei que vai dar merda isso É Mais um pouquinho na frente Pode subir Vai, foi Vai galera, vim trazer a moça aqui Tô saindo pra fazer Outro corre, que foi em Deus Lá na frente Pode passar Valeu Vamos fazer outro corre Vamos passar lá na frente pra ver se o cara conseguiu tirar o carro lá Desencalhou o carro, mano Será que ele conseguiu? Acho que sim Ah, ele ali passou por mim, ó O cara vazou por mim, mano Olha, falei Tá o pé no chão, vamos ver A gente conseguiu passar, galera Eu tô Aqui é massa, galera Gostei, viu Boa Isso aqui que é vida, mano Aventura Aventura aí Vamos ver se a gente consegue subir aqui Já foi Que massa, mano Que massa, mano Eu gostei, mano Que massa Olha, o cara passou por mim Vocês viram? Rapaz O cara passou por mim, mano Que eu nem vi Mas foi divertido aquilo ali, ó Galera Vamos ver se tá gravando Tá gravando Tá gravando, galera Tava gravando, sim Que alegria me deu agora aqui, mano É, quando eu fui deixar cliente ali O cara que desceu da moto Que desceu, não tava a mão toda na moto Quando a gente parou Ele me reconheceu e falou comigo, mano Tamo junto, parceiro Tamo junto, de verdade Ai, 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 ai Muito massa, mano Muito massa Aí, galera O cara aí que fez o L lá Deixa eu ver se ele tá dirigindo É ele que tá dirigindo ali, pessoal Fiz ali na Barroquinha Na Ladeira de Santana Levar um cliente Pra você que já conhece a Barroquinha Fiquem aí Porque vai ter muita novidade aí Aí, galera Em frente aí Temos O Arquitetura de Trapiste e Barra Naber Lá em cima Nós temos o bondinho Bondinho não, né Plano inclinado É um bondinho na vertical Aí Vamos subir aqui o viaduto Sair no túnel É pegar sentido Barroquinha Aqui, galera Barroquinha Quem era a minha Barroquinha? Isso aqui era movimentadíssimo Agora Caiu bastante o movimento Galera aqui Igreja Sei lá o que é isso aqui, mano Muito Diferença aí Vou colocar aí pra vocês O que é aquilo ali Fica onde, guerreiro? Aí mesmo? Ah Cia do Silk Meu querido, obrigado Até um ótimo dia, viu? Eu vou só pegar uma delha aí Ah, então vou te esperar Eu te espero Tá certo Pode ficar tranquilo Não, vou te passar Espera ele aí Sim, manda ele dar ré Venha Pode vir mais, pô Bora Ah galera, tava aqui parado Um rapaz Pediu pra levar ele ali Rapidinho Vou levar O outro rapaz Já comuniquei ali Que eu vou lá e volto Fazer um bate e volta ali Rapidinho Oi? É muito difícil Nunca andou de moto não? Eita Agora aqui Eu vou arrancar o couro Agora Você trava a perna Isso Pronto Já foi É Mas tu só perde o medo assim, né? Andando Mas na real Na real O medo faz parte Entendeu? O cara que não tem medo O cara Exatamente O medo não deixa a gente fazer besteira Exatamente Subindo aqui, né? Desce na direita? Não É, rapaz Andou isso aqui tudo pra comprar o... O material lá, foi? Não, rapaz Ah, entendi O qual? Lá na frente? Pronto Pronto Desce pelo lado... Isso, pelo lado de cá Pronto, tá aí Não foi nem difícil Agora o capacete Só tem que me dar Obrigado, meu querido Valeu, tchau, tchau Até o ótimo dia Agora, galera Vamos fazer o retorno aqui Pra voltar lá pro mesmo lugar Vamos por onde? Vamos descer uma ladeira Que tem ali Que dá lá na... Na barroquinha Descer uma ruazinha ali À direita, pessoal Aqui você tem que ir Conhecer a... A ruazinha pra chegar no lugar Onde você quer Aqui já é Avenida 7 de setembro Vamos entrar nessa rua aqui Vixe Tá editado Será, mano? Se a gente dá pra passar aqui, mano No cantinho Acho que dá, viu? Onde eu vou passar? Eu acho que essa rua aqui É contra a mão Tô vendo os carros todos Virados pro lado de cá Acho que é contra a mão, mano Mas tem que descer ali Na contra a mão Por causa do... Tá editado ali na frente, ô? Tinho Hã? Não Você vai ver Daqui a pouco Vem um rapaz descendo aí Vai lá, vai lá Vai lá É que às vezes, né? Você fala Mas a galera não Não acredita, mano Aí deixa ele laver, né? Pronto Estamos aqui de novo Já vou bater o lanche, né? Liguei de ferro Ainda não Olha aí, guerreiro Pode ir? Pode ir? Pode ir Pronto Rapidinho, galera Já estamos já Retornando aí com o cliente Ele decidiu pegar um bate e volta Te veio trazer ele Fiz outra corrida ali E agora eu peguei ele de novo Aqui é o Campo da Pólvora A estação aí do metrô Do Campo da Pólvora Por que esse nome? Não sei Provavelmente porque Atrás tem um quartel E aí o cheiro de pólvora É gigantesco Mas será? Eu não sei Não vou mexer E aí, tio? Beleza? Então não sei Não posso dizer, né? Ai, caramba Isso aí, galera Vamos sinalizando mais um vídeo aqui, galera Vamos sinalizando mais um vídeo Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Para o máximo de pessoas Claro, é muito importante que você deixe seu like aí Sei que o YouTube está bugando aí A questão do like Não está aparecendo para você Mas é muito importante que você deixe aquele velho like Valeu? Para a gente continuar fazendo conteúdo aí Maravilhosamente bem para vocês Dá essa moral aí Valeu? Maravilhosamente bem para vocês